O policial lotado no 8º DP negou que tenha recebido R$ 2.000 do comerciante, o E.O. Wilton Ferreira, em 2009, e que o tenha agredido. Em conversa informal, já que se negou a falar em depoimento, Paulo Barros admitiu apenas ter recebido o dinheiro do momento do flagrante. Essas imagens feitas pela SICO mostram o momento em que o policial se encontra com o comerciante numa rua, recebe a quantia de cerca de R$ 200,00 e logo depois é preso pelos delegados e agentes da Comissão Investigadora do Crime Organizado. A SICO vai ouvir ainda esta semana o policial...